Queira Deus que não tenha acontecido nada com ninguém, né? Olha ali o cachorro lá, o cachorro está dizendo que esse aqui é brisprato. É, olha isso aí, olha. Olha aí o coitado. Até a espécie dos brispratos, né? Só que aqui interrompe o fornecimento da cidade quase toda. Você sai daí, daí da ponta do Ismael. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. A torcida é o ponto de um, que é um vídeo que chegou melhor, né? Uhum. E todo mundo aqui, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.